Salve galera, Shini aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, jogando hoje Assassin's Creed Origins, vamos continuar aqui a nossa saga do nosso Medjay de Siwa, e galera é o seguinte, hoje a gente vai continuar a história aqui, a gente vai encontrar a Aya, que é a esposa, a Aya que tá. Sua resposta, tá aí, deixa eu sair aqui do camelo, porque daqui pra frente a gente vai ter que ir a pé, tá, deixa eu salvar um negocinho aqui, galera, rapidão, ali ó, tá, eu vou deixar marcado aquele papiro ali, porque a gente, como a gente tá começando o jogo, galera, do zero, é, é bem interessante a gente, Como vou achar a Aya no meio desses pergaminhos todos? Tá, como a gente tá começando agora, é bem interessante a gente pegar tudo que tem pelo mapa, tá, galera, então vamos lá, display uma coisa dessas, né, eu vou trocar minha espada aqui, galera, tô usando a Serapis, ela é nível 1, vou colocar o... A espada um pouquinho melhor, deixa a espada de cobre aqui, qualquer coisa. Vou deixar essa espada aqui, galera, e o meu escudo, acho que é nível baixo também, né, eu tinha que mudar ele, tem um meu escudo, nossa, deixa isso aqui, ó, paládio, show de bola. O arco tá ok, a gente pode aprimorar alguma coisa aqui, eu vou aprimorar, aumentar o dano corpo a corpo. Aqui eu vou aumentar nosso HP, esse aqui vai aumentar o dano à distância, eu prefiro o HP, galera. Mais safe no HP. E aqui é bolsa de ferramentas, tá, vamos botar também, aumentar a capacidade de a gente carregar item. Bem, vamos lá, a gente precisa encontrar a Aya aqui, mano. Deixa eu pegar o papiro aqui já. Esses papiros aqui, galera, é tipo um tesouro que vocês têm que pegar depois, tá? Mas é interessante porque dá XP, olha lá. A gente precisa muito de XP. Ah! Maravilha! Serapis? E agora? Cadê a Aya? Ah! Serapis! Eu escrevi um épico pastoral tragicômico, centrado nele. Ah! Você é o Bayek, sim? Aya quer muito te ver. Ela está bem? Rápido, venha. Me desculpe, bom amigo, mas você parece bêbado. Essa biblioteca é apenas para estudiosos sérios. Ela está escondida. Quem é você? Ah, interessado em versos homéricos, é? Venha por aqui. Sou o primo da Aya, Phanus. Ah, sim, Phanus. É um prazer te conhecer pessoalmente. Preciso saber o que houve com Aya. Por que está tão discreto? Gennadius mandou seus homens vasculharem as casas. Eles muitas vezes arrastam as pessoas para fora e as torturam por informações. Típico do sistema em que vivemos. Gennadius? Um monstro. O Filactai de Alexandria. Ele está revirando a cidade atrás dela. E onde ela está? Eu tenho um amigo bem poderoso, Apolodoro. Certamente ouviu falar nele. Não ouvi. Mas vai. Em todo caso, ele preparou um esconderijo para Aya quando ela teve problemas. Ah, mas o que aconteceu? Você não respondeu. Tramas de intriga política. Ela vai explicar tudo, não se preocupe. Tá. Hora que explique, né, mano? Ele pensa que é um poeta. Um Sófocles moderno. Você tem que ouvir o poema dele. Eu só vou até aqui. O caminho até Aya está no monumento em frente. Ah. Esse monumento a gente tem que escalar, tá, galera? É bem ali. Tenho um pouco de fé. Ah, dá para escalar aqui. Eu nem vi. Ele não dá só toda fé, tá. Aqui dá. Tá. Fogar bem escondido, né, galera? Dentro de um fosso. Ô, caramba. Uns bugzão comigo? Para aí. Senti saudade. Nunca mais ficaremos longe por tanto tempo. Só temos um ao outro. Sem remo. Vamos ficar juntos. Nós dois. Um pelo outro. Tenho notícias. São cicatrizes da justiça. Ah. Matei Medunamon com isso. É horrível que isso seja necessário. Mas sou grata por ter feito. Sendo sincero, pra mim foi um prazer. Senti falta do seu toque. Senti falta de te tocar. Eu também matei. Eu o persegui e descobri uma máscara no quarto dele. Quando ele voltou, eu o obriguei a colocar ela. Depois enfiei essa faca nos olhos dele. Mas me descuidei. Ah, já. Mas me descuidei. Ah, já. Outro daqueles mascarados descobriu onde eu morava. Ele foi ainda mais difícil. Ainda falta mais um. Daí, isso termina. Deu uma olhada. Peguei isso do Acteon. Apolodoro me disse que é um papiro do Conselho Real. A serpente está na corte do Ptolemeu. Como que esse Apolodoro sabe dessas coisas? Ele tem informantes em todo canto. Porque ele ajuda a Cleópatra. Cleópatra? Mas foi declarada criminosa. Pelo irmão traiçoeiro dela, sim. Ela pretende tomar o trono. E quer a morte da serpente como nós. Ela confia em mim. Ela me deu isso. Pra matar ele. É uma lâmina bem antiga que matou o tirano Xerxes. É uma arma de justiça. Eu vou até o palácio para descobrir quem usa o selo da serpente. E eu vou usar isso. Você vai achar muitas informações na sala do Escriba Real. Ele passa bastante tempo nas termas. Vasculhe o palácio quando ele não estiver. E você? Não posso sair daqui enquanto Gennadius controlar as ruas. Ele fará de tudo para me matar. Além da serpente, vou ver o que descubro desse Gennadius. Para dar um fim nele. Descubra quem é a serpente e mostre a cara da morte a ele. Encontre você no paneão depois que você matar a serpente e o Gennadius. Meu coração vai doer até eu te ver de novo. O meu também, meu amor. Bem, vamos lá, gente. A gente já entra aqui pegando a lâmina oculta, né? Automaticamente. Ganha. Agora a gente pode assassinar as pessoas. O que é isso? Bem interessante. É que a gente vai sair daqui, tá? Vamos lá, gente. Tem dois alvos para assassinar agora. O Gennadius e a serpente. Ok. Galera, eu não sei vocês, mas eu não gosto do Bayek careca assim. Deixa eu meditar aqui para ficar de dia rapidão. Eu não gosto do Bayek carecão assim, galera. Eu gosto com ele de barbona e cabelão grande, mano. Então, esse vai ser o nosso Bayek aqui. Eu vou até trocar. Fechei o equipamento rapidão. Cabelão e barbona, mano. Isso aí. Ah, e aqui, galera, a gente ganha o upgrade da lâmina oculta já, ó. Dá para você dar um upgrade nela, ó. Isso aqui custa caro, né? Vambora. Já deu um upgrade gratuito nela, ó. Por ordem do Filakitai, Gennadius, todos devem denunciar atividades suspeitas. Em especial, uma assassina está foragida e acredita-se que ela frequenta este bairro. Gennadius recompensará informações úteis generosamente, mas a recusa em entregar informações relevantes será tratada com rigor. Que Serapis leve sabedoria ao Pito Lemeu. Que a paz e a justiça reinem. Aqui é uma ambientação que eles fizeram, galera. Não, eu disse. Eu falei para ele, eu disse. Seu Gennadius não me assustar. Tá, vamos lá. Eu vou chegar lá, galera. Quando chegar próximo eu volto, tá? Bem, galera, eu cheguei aqui no Palácio Real. Vai ser bem complicado, porque aqui tem muito soldado. Muito soldado mesmo. Tem que tomar cuidado para ninguém te ver, né? É isso que é complicado. O macete é sempre você. Eita. Alarme! Aqui! Aqui! Enfim um corpo lá, mano. Ficou, vai. Eu acho que eles não vão me ver se eu ir por aqui. Vai escapar. Vai, vai. Sobe aí, caralho. Bastante soldado aqui. Ali, ó. Vamos usar o alvo. Tem que tomar cuidado, galera. Tem muito soldado e a gente está no hard, então não dá para ficar brincando muito, não. Sempre que a gente vê uma chance de matar o inimigo fácil, faça, porque se colar uns 2, 3 em você, a chance de você morrer é alto. Vou pegar esse cara vindo para cá e vou tentar assassinar aquele cara lá embaixo. Tô mais rápido. Tá, não tem problema, não. Podia assassinar esse cara aqui? Podia, mas vai letar os outros ali, então... É só passar. É complicado que quanto mais próximo do Valaço a gente fica, que agora as chances de dar merda é muito alta. Mais um pouco, porque aqui tá complicado. Vamos pelo telhado por enquanto. Dá para ir normal, hein? Não sei. É agachado. Ó, galera, aqui tá um macete, ó. Nessa janela aberta aqui, ó. Dois soldados aqui. Três. Quatro. Ó, alertei, mas já saí de boa. Esse é o truque, mano. Tá, vamos lá. Uma escada? Hum. Aqui, aqui a gente mata. Esses são os aposentos do Escriba Real. Parece importante. Uma chave. Trancado. Eu lembro que essa chave, ela fica em cima de alguma coisa. Acho que é aqui, galera. Não, ali do outro lado. Achei ele, ó. Tá. Tem alguém aqui? Não, ufa. Ah, uma chave. documentos oficiais. O baú pertence ao próprio Escriba Real, Eudoros. Um fundo falso? Um fundo falso? Um fundo falso? Uma carta? prezado, Eudoros. Marcado com o selo da serpente. A serpente é o Eudoros. O Escriba Real. E aí, achamos a serpente agora, galera. Aia mencionou que o Escriba Real vai muito para as Termas. Eu vou matar esse Necetiadet do Eudoros lá. Gennadius passa seu tempo no Palácio e também frequenta as Docas. Não tem mais nada para cá. Vou vazar já. Vamos lá, então, gente. Vai ter a casa de banho. Bora lá. Galera, eu estou chegando aqui próximo da casa de banho. E eu peguei duas habilidades novas que vai aqui, tá? Toda vez que a gente assassina alguém, a gente saqueia o pessoal automaticamente. E... Caramba. Toda vez que a gente mata pessoas furtivamente, a gente ganha mais experiência, tá? Se eu matar um, dois, três, eu vou ganhar mais XP consecutivamente, tá? Vamos lá, achamos a casa de banho aqui. Sim, galera, a gente está de calça. Essa decisão de banho aqui, ó. Vamos lá, a gente pode entrar assim só, então... Correto, né? O Aristo vai levar o Eudoros ao tribunal por plágio? Não. Eu estava passeando pelas Docas e eu vi isso da mulher do Aristo. Ótimo. Da mulher? Ela fica toda dramática por conta de bobagem. O Eudoros roubou um parágrafo inteiro do livro do Aristo sobre o Nilo. Galera, eu não consigo passar daqui, o que a gente vai fazer? Do lado, ó. Um macete de por cima, deixa eu ver se eu acho onde que é, mano. Não, não é aqui não. Aqui, ó. Vamos por aqui. O legal do Origins, galera, é que toda vez que a gente mata um membro da Ordem, né? É... Tem uma Katsune muito foda. Vocês vão ver, é muito da hora. E ali, ó. Só que até chegar ali a gente tem que dar um caminho... É um pinote velho aqui. Ó. Tenho pena dele. A doença de pele dele nunca para de incomodar. Suspeito que ele vem aqui, mas é pra ver meninos pelados. Como todos nós. Cara nojento, né, mano? Mas vamos lá. Senhor, você está bem aprendido? Tem que tomar cuidado por aqui. Aqui, galera, aqui a gente tem uma visão... Linda. Olha lá. 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 Morra! Sem espernear! Que os deuses te amaldiçoem. Por que você quer me matar? Você matou meu filho diante dos meus olhos! Você é um tolo. No tempo? Disse War! Aquele buraco miserável? Não tive nada a ver com aquele desastre. É tarde demais para mentiras. Anubis, aguarda. A morte da serpente vai valer o sacrifício. A serpente? A serpente nunca morrerá. Filho de Apep. O senhor do Apep. Aguarda. Apep. 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 pra galera que os caras vão vir aqui eu douro morto tá bom Deus ele foi morto olha quanto sangue mas ele era tão lindo eu douro pobre alma eu vou dar um falha daqui antes que dê fede pra gente mano E aí E aí beleza saímos de boa ainda E aí ufa deu boa ainda mano matamos e saímos de boa o cara é brabo hein mano cara foi lá é só bater um fogo ali pronto nossa tá tem continuação missão mano WTF a gente tem que voltar pra aí ela não tem aqui ó assim genédias e a serpente agora e conclua missão ganadios a gente tem que matar o fila que tá aí também e aqui olha eu 11 contra assassina e ganadios ele tá 400 metros aqui tá vamos lá então galera vem galera o fila que tá ele tá dentro dessa área restrita aqui é um problema porque aqui é cheio de guarda é uma coisa legal de se fazer aqui quando a gente tá aí na desvantagem vou mostrar pra vocês aqui e a gente tá muito desvantagem aqui olha o tanto de soldado mano mas beleza uma coisa aqui ó e uma entrada por baixo ali mas a gente não vai usar essa entrada por baixo não tá vamo lá e ver que ele é um bosta eu tenho que tomar cuidado agora e o que que a gente vai fazer aqui então vamo lá a primeira coisa a gente sobe aqui ó eu tava fazendo stealth pra vocês tá tem um cara vindo aqui sério isso o problema é aquele cara que tá ali mano ele me viu mas ele não quer vim tá sem problema eu vou descer vou pegar o cara ali debaixo caramba o cara viu a gente mas foda-se entendeu tipo tem perigo por enquanto e o único medo é alguém ver a gente aqui ó o cara tá do outro lado e tá suave galera vamos fazer devagar isso aqui porque é o fio devagar dá pra fazer esse stealth dá mas é mais complicado o cara tá bem do outro lado ali parece que eu consigo atrair esse cara pra cá eu pegando esse cara aqui eu consigo pegar o outro ali do lado também o tá vindo mais um cara por aqui é uma maravilha quando o cara desce escada mano porque você pode ter olha o cara subiu olha o cara subiu mesmo matamos até o grandão show de bola eu nem vi esse soldado aqui tá galera dá pra fazer tem essas jaulas aqui dá pra gente é como posso falar uma forma dessas carinhas ajudar a gente tá eu vou fazer isso o comandante como vai aposto obrigado pensamos a você preciso ir embora daqui vem aqui destranca mano porque a gente vai ganhar em intimidade com esses caras aí muito obrigado ai ó o cara viu o cara viu aí ferrou o 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 Ah, show. A gente libertou uma galera já aqui, mano. Tem alguém aqui, não tem? Ah, tem soldados aqui, ó. Bem fortes até. Tem alguma coisa aqui, peraí. Aí, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. O cara que tá bugado na escada. Ah, não tem problema não, galera. A gente, ó, a gente pegou uma... Chamarei as tropas. Ele tá bugado na escada também, tá. Aproveita, aproveita... Aí, aproveita a alabarda aqui. Esse cara sai dali pra me matar ele. Acho que eu já matei tudo aqui. Tá, show de bola. A gente matou muito carinha aqui, mano. Olha o tanto que a gente matou, galera. Tá, tem um baú aqui. Tem dois baús aqui, na verdade, que eu quero pegar. Tem um aqui e outro ali embaixo. A gente tá bem, a gente tá eliminando tudo no stealth. Vamos que vamos. Ah, deixa eu ver agora. Agora vai ser mais complicado, porque aquela parte tava muito cheia. Nossa, já libertamos bastante rebeldes. Essa parte aqui é cheia também, mas é boa de fazer. Pô, sério, cara, me viu? Peraí. Complicado, galera. Fazendo stealth isso aqui é complicado. Vou botar o loa crescente aqui. Ah, sério que você me viu? Vai, sai. Ô, bai. Tem que sair rápido, mano. Vou seguir fazendo stealth. Ô, mano, olha isso. Esse aqui é o comandante, ó. Show. Tá show, mas tamo comandante. Nossa, show de bola, mano. Show de bola. Ela vem aqui e liberta os carinhas, galera, ó. Os carinhas vão ajudar a gente. Que gentileza. Muito obrigado. Que cara forte. Porcaria. Obrigado. Bençãos a você. Não sei se ele ajuda a gente ou ele dá um XP a mais pra gente. Eu não lembro. Mas eu vou libertar. Bora, 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 todo mundo. Que gentileza. Aposto. Muito obrigado. Tem algo acontecido. Que cara forte. Porcaria. Ah, dá um pouquinho de XP aí, viram? Ô, ele me viu, caramba. Pô, ajudei vocês também, suas porra. Ai, que lazareto. Não matei o cara. Caramba. Ah, tá. Tá, rapidão. Ah, ele tá ali, ele tá ali, ó. Tá, gente. Vai matar ele, então. Eu vou tentar dar um stealth, galera, pra aumentar o meu dano. Se eu der um stealthzão nele, eu não vou dar hit kill, tá? Mas eu vou dar muito dano. Que vai me ajudar, mas depois eu vou matar o meu dano. Depois eu vou matar ele. Chega! Morra! Que pariu. Não vi esse cara, juro pra vocês. Ei, o quê? A gente tá numa situação privilegiada aqui, porque tem essa arc flecha. Olha só isso, mano. Errei. Isso não vai demorar. Vai pra lá, filho. Aqui você vai subir, não. Aí está você. Vai pra lá. Subi aqui, não. Vai pra lá. Viu, gente? Matou os caras bem de boa aqui, ó. Vamos dar o assassination aqui, agora. Por que você me arrastou pra terra dos mortos? Por tentar matar minha mulher? A puta da sua mulher é uma assassina. Deliberada e cruel. Cumpri o meu dever como Filaktai. E por isso, você tomou a minha vida. A sua vingança está acima da lei, Medjay. Pois saiba que os Filaks vão te perseguir e eles terão sua vingança. Que o oculto caminhe ao seu lado. O senhor do Duat aguarda. É, Maraca. Aqueles dois Filaktai são bravos pra caramba, mano. Tá? Show. Agora dá pra gente voltar pra Aya. Vamos ver. Tá, dá pra gente voltar pra Aya. Eu vou lá então, galera. E quando eu chegar lá eu volto, beleza? E aí, galera. Vamos lá. A gente precisa falar com a Aya agora. Tô chegando aqui próximo já. Chegar nesse paneão, né, mano? Olha isso. Cheio de rocha aqui. Dá uma volta do caramba. Ela tá ali em cima. Vamo lá. Vamo lá. Meu querido. A serpente e o Gennadius estão mortos. Era o Eudoros. Morreu se debatendo nas termas. Queria poder ter visto. Minha esposa querida. Muita, né. A casa querida. Tem a luz. Devei ser. Somos do Gennadius. Devei ser. Desc folks. 多i. Tevei ser. O que aconteceu lá dentro? A Aya está aqui. Quem é a Aya? A esposa do Baik. Sinto ela por perto. Você sente ela? Isso deve ser o efeito de sangramento. Junto das memórias do Baik, você também está sentindo as emoções dele. Não, sua boba. Acho que ela está nesta caverna. Cônjuges costumam dividir o mesmo túmulo. Uma segunda múmia? Devemos mesmo avisar a Abstergo. Depois que eu achar a Aya. Se você não avisar, eu vou. Diana, não. Com eles nisso, eu não levo o crédito. Vou me deixar de canto como sempre. Ai, tá. Ali. O que foi? O efeito de sangramento está me levando até a Aya. Ah, ótimo. Vai se achar ainda mais a super-heroína. Que legal, né, gente? Vai... Veja, ela está enterrada. Aborde-me à luz do dia e guiarei... Ela está lá embaixo. Minha vez para um salto de fé. Ai. Salto de quê? Droga, que frio. Eu acertei e ela está aqui. Aí está você, graças a Deus. Quase posso sentir o sangue. Olha, cada vez eu estou te entendendo menos, Leila. Temos que avisar isso. Ainda não? Ainda? Quando, então? Bom, não vou sair daqui sem um esforço. O que está fazendo agora? Escalando. O Supernatural, né? Tipo, estou escalando aqui. Fica quieto aí. Será que foi de boa? Vou entrar de novo. Por quê? Peguei uma amostra de DNA da Aya. Quero ver as memórias dela. Olha, sei que está ansiosa, mas... Quanto mais riscos a gente assumir, pior podem ser as coisas. O meu sonho está em jogo. Me deixa fazer do meu jeito. Ah. O gerador está aguentando. Muito bom, Leila. Droga, os papéis estão por toda parte. Opa! Algo importante? Sim, anotações sobre o ânimos. Tá, vamos entrar no ânimos de novo agora. Pondo o DNA da Aya na câmara. O sequenciamento leva tempo. Não será possível sincronizar as memórias tão cedo. Leila, tenho que te dizer mais uma coisa. Como você está misturando sequências genéticas de forma indistinta, a transição entre as memórias deve ficar imprevisível. Eu me dou bem com a imprevisibilidade. É? Bom, estou preocupada. Como sempre. O ânimos não terminou de processar o DNA da Aya ainda. Tá, tá. Daí ela volta para o Bayek. Vai dar mais tempo para a gente jogar com o Bayek, na verdade. O que foi? A serpente. E se ele não foi o último? Claro que ele foi o último. Todos estão mortos. A justiça foi feita. Uau. Se há alguma dúvida, Apolodoro terá certeza. Ele sabe tudo. E onde é que eu acho este homem que sabe tanto? Com a Cleópatra. Mas acho os homens dele no hipódromo primeiro. Ei! Vou avisar ao fanos que o Gennadius morreu. Te vejo depois. Divirta-se no hipódromo. Não perca todo o dinheiro nas corridas. Cara, a gente vai ter que ir lá no hipódromo. Tem que pulgar. Eita! Ah, foi ele, ó. WTF, que bugado, mano. Bem, vamos lá, então. A galera, a gente chegou aqui no hipódromo. WTF, tem que falar com esse cara aqui, ó. Enquanto seu contato. Aqui parece que tá bêbado, bicho. Sou o Bayek. A Aya me mandou para ver o Apolodoro. Shhh. Sei que compreende que meu mestre toma precauções para se encontrar com outros. Só ele pode responder a minha pergunta. Direi a ele que quer conselhos dele e que a Aya recomenda a você. Espere essa noite. Se ele quiser te encontrar, ele vai estar perto do farol. Até lá, o hipódromo está comemorando um dos seus maiores corredores. Muita bebedeira e festividade. Além das próprias corridas, claro. Caso seja do seu agrado. O nome dele era Ícaro. Glória. Ah, vamos, né, moro? Uma... Uma corridinha, bora. O invidioso destino. Contando suas... Vamos ver como é que é. Só uma. Sennifer. É você? Payek. Seu siuano infeliz. Eu... Eu me chamo Cláridas agora. O que você faz aqui? O Ícaro era mil vezes melhor do que você. Quem vai liderar os verdes agora, Maláquia? Você não passa de um pirralho? Acha que pode vencer o Cursus Magnus? Que imbecil! Deixem o Nikias em paz. A morte do Ícaro pesou para todos. Ele tem o direito de chorar. Então. Aya veio com você? Ah, ei! Vim sozinho. Foi só uma pergunta. Ei! É melhor não se meter. Tudo bem. Venha para a taverna depois. Hum? Ei, por que não, né? Vamos fazer isso aqui, né? Aproveitar que a gente está aqui já. Nossa, 500 metros. Longe pra caramba. Eu vou lá, galera. Quando chegar lá eu volto, beleza? Olha, galera. Eu estou chegando aqui perto da taberna. Ah, é taverna, mano. Eu falei errado, velho. Terceira aqui já. Estão falando para mim que é aqui. Chegamos. Vi você naquela corrida, mispa... Aí eu falei. Não é o seu porco que me refiro. É a sua mulher. Vai, Eck. Nossa, já faz o quê? Uma década? Mais? Você deixou o Siuá há bastante tempo, hã? E deixou também o seu nome? Tive que deixar. Cláridas é um nome melhor para o hipódromo. Lembra dos cavalos que montávamos em Siuá? Aqueles pangarés. Pensei que você nunca iria embora de lá. Ah. Siuá. Pequena, pobre e feia. Sua única beleza era a Aya. O lugar mudou muito. E ela? Tudo muda. As pessoas também. Preciso de mais uma. Licença, Neb. Ouviu Cláridas dizer que vocês montavam juntos? Meu pai, ele patrocina os verdes. E estamos atrás de um bom corredor. Só vim aqui para beber e para esquecer. Deixa ele, Níquias. Esta noite temos homens de verdade bebendo. Venha, Vaiek. Vou te mostrar uma coisa inspiradora. Olha lá, torto, bêbado. A hora é agora. Vamos lá. Para onde está me levando, Senefer? Não dá nem para andar à direita. Poxa, Cláridas. Não sou mais Senefer faz anos. Ah. Por que você mudou o seu nome? Para se dar bem no hipódromo, é preciso ser bem visto pelas casas gregas. Ou seja, um nome grego. Saiam da frente. Você abandonou o seu nome? Sua terra? Siuá não era nada para mim. Os gregos podem nos desprezar, mas que se danem. Eu como e bebo bem com o que ganho. Oi. Desmeis ou nos afroce? Não tenho ambição de correr no hipódromo. Você? Não, nunca. Eles torcem por mim. E você precisaria de um patrocinador. Uma biga de verdade. Mas o Ícaro? Esse era um herói. Sabia que ele venceu mil corridas? E sobreviveu a duas mil? Veja como amavam o Ícaro. Você adotou os deuses deles também? Os nossos nunca fizeram nada por mim. Teve sorte que fui embora. Se tivesse ficado, Aya seria minha. Você é um bêbado. E um babaca. Eu tive que abrir mão de muita coisa. Ah, o mundo é cruel. Você sempre me desprezou em Siuá. Você se achava melhor. Eu nunca. Tanto faz. Já achei minha fama. A que custo? Abandonou sua casa, seu nome e seus deuses? Você escolheu isso. E agora não me falta nem dinheiro, nem mulheres. Você sempre quis glória. Mas nem todos querem isso. E você só queria Aya e o pequeno Bayek. O que te fez abandonar o seu sonho? Chega. Coitado. Que isso, mano? Olha lá, olha lá. Briga de bêbado na rua. Está vivo? Você está velho. Hora de eu afogar a cabeça. A cerveja é mais forte que você. Pelo santo Dionísio, sobre o que você falou com Nikias ontem à noite? Nikias? Quem? Não se faça de bobo. Eu te vi. Hein? Você acha que o pai dele vai simplesmente te aceitar na equipe dos verdes? Acha mesmo que pode entrar na pista e ganhar corrida sem treinar? Sem habilidade? Vá se danar. Talvez eu devesse procurar esse Nikias e ouvir a oferta dele. Se você pode ganhar, Claridas, não deve ser difícil. Melhor você ir rezar antes. Vai precisar de toda sorte possível para sobreviver no hipódromo. Os deuses vão assistir e decidir. Você tem seus deuses e eu os meus. Veremos quem sai coberto de glória. A conversa acabou. Se os deuses te julguem no hipódromo. Cara, que missão doida, né, galera? Que missão doida. Vamos aproveitar e fazer essa daqui já também, ó. Tá do lado. Por que os deuses são tão cruéis? Por que fizeram isso com você? E... Nibet, que tristeza te aflige? Viemos para rezar pelo Ícaro. Para fazer uma oferenda. Para a vitória dele também na próxima vida. Mas... Mas... Devagar. Eu estou ouvindo. Bandidos azuis apareceram. Riram da nossa tristeza. E meu filho Halius cuspiu na cara deles. E então eles bateram nele. Mataram ele. Depois roubaram um busto do Ícaro e fugiram. E agora... Meu filho mais novo, Icários... Correu para a costa. Indo atrás desses demônios azuis. Eu temo... Que ele se vá para junto do irmão. Viemos em luto pelo nosso herói. E agora minha família... Está destruída. Imploro, Medjay. Salve meu último filho. Por favor, não deixe ele morrer. Volte para casa. Tente descansar. Eu vou atrás dele. Em breve vocês estarão juntos. Vou ver esses vândalos azuis aí. Interessante a missão. Vamos fazer. Uma menininha com o chapéu de... Saiam da frente! Saiam da frente! Qual é o seu problema? Putz, isso aqui me dá um XP do caramba. Mas vou deixar passar. Saiam da frente! Bem, vamos lá. Saiam do caminho! Abra uma... Contra e... Resgate... Icarus. Tem medo de ficar entrando assim nos lugares porque... É privado. Dá bem, ó. Vocês sabem disso. Você tá perto do lago? Vamos por aqui, então. Que doideira, mano. Que é perto do lago? Melhor não chamar a atenção aqui. Ai, caralho. Não dá para dar... Vou arrancar suas tripas. Vou estripar, você. Aqui, se você quer defender, você tem que segurar o... Segurar o... O botão, ó. Ó, você faz assim, ó. Ele não defende, ó. Entendeu? Vai igual no Odyssey. É, só tem tu aí, filho. Não tem mais ninguém, né? Ah, acho que não. Vamos, filhão. Vamos pra casa. Espere, Medjay. Esses canalhas roubaram um busto do Ícaro que a minha mãe preparou para o grande memorial dos cocheiros. Eles macularam o busto, jogando ele no rio para amaldiçoar os corredores dos verdes. Precisamos dele. Vamos voltar para sua mãe primeiro. Não. Você tem que achar o busto antes que ele suma de vez. Ou a minha mãe vai viver em desespero. Eu faria isso, mas estou fraco demais. Por favor, ache o busto do Ícaro para levarmos ele também. Tudo bem? Tudo bem. Espere aqui. Caramba. Cadê esse busto, mano? Ah, puta que pariu. Tá, ainda bem que tem um barco aqui. Senão ele fica bolado, mano. Apesar que eu vou usar o barco, vai. Tá longe pra um caramba. Tá aqui embaixo. Vamos lá pegar. Pronto. Busto de Ícaro. Na morte, você aquece o coração dele, Ícaro. Vamos te levar para o seu lugar. Beleza. Agora é só entregar a missão, né? Só. Ah, é pra lá, ó. Vou dar bem por aqui, né? A gente vem reto aqui e já quebra o barco do cara aqui. Não, não é pra cair na água. Que mancada. Eu não sei porque, às vezes, tipo, não dá pra você ir reto, sabe? Esses carinhas aqui, eles carregam materiais, galera. É bem interessante matar eles. Vou começar a não desperdiçar chance mais. Aparecer mais alguns aí, eu vou matar agora. Tá, a moça tá na casa. Medjay, você salvou o meu filho. Serei eternamente grata a você. Não, mãe. O Medjay me salvou e também recuperou o busto do Ícaro. Medjay, você é mesmo uma bênção enviada pelos deuses. Vamos fazer uma oferenda ao Ícaro e aos verdes em seu nome. Isso não vai ser preciso. Mas se faz questão, faça a oferenda para o meu filho. Eu adoraria ter mostrado pra ele o espetáculo do hipódromo. Vamos pra casa, mãe. Temos que começar os preparativos do funeral do meu irmão. Sim, você tem razão. Pelo menos ele está feliz que o busto do Ícaro foi recuperado. Eita. O barco é bem gente boa, né, mano? Ok, vamos lá. Level 14, vamos ver se a gente tem habilidade nova. Tem 3 pontos. Eu quero pegar essa daqui, galera. Ao assassinar o inimigo com a lâmina oculta, parte F. Para assassinar o inimigo que está próximo. Ele joga uma pedra, sei lá. Joga uma adaga. Essa habilidade é muito boa. Tá. Deixa eu ver o que tem pra gente fazer aqui. Tem uma missão aqui. É hora de correr. Vamos lá. É hora que eu encontrei o carinha, ele está aqui, ó. Deixa eu só pegar... Eu não esperava te ver aqui. Vou vir aqui também. Vou pegar o papiro que está aqui, ó. Aí. Ganhei um pouco mais de experiência. Vou falar com esse cara aqui. É um belo lugar. Sim, tivemos sorte. O pai cria cavalos e eles ganharam muitas corridas. Falei com ele sobre nossa conversa. E o que você disse? Pouca coisa. Diz que você corre e que conhece bem o Cláridas. É. Bem até demais. Vem. Ele vai adorar te conhecer. Ela não é linda? Olhos claros, galope impecável. Ei, ela quer vencer. Você parece entender algo de cavalos. Nikias, quem é seu amigo? Pai, esse é o Bayek. Ele já correu com os Cláridas. Meu pai, Filócratis de Canopo. Filho de Temístocles de Canopo. Cresceu com Cláridas. Vamos ver como você corre, Barak. Nikias, fique perto. Talvez você aprenda algo. É bem... Certo. Se o A tem uma pista grande para a corrida? Não. É um vilarejo pequeno. Mas tinha um... Ah, é na biga. Um legado do velho reino e dos faraós. Inveja essa liberdade. Ah, ele vai junto? Vai. Vamos lá. Quando foi que competiu com o Cláridas? Já faz tempo. Ele ainda tinha outro. Cuidado. Segure bem as rédeas. Olha o cara falando com a gente, mano. ...es estapas. Ícaro era um verdadeiro mestre das corridas. Alguém que Cláridas espera alcançar. Meu pai amava o Ícaro. Ele era o favorito entre os fi... Corredores. Vamos mostrar o seu talento ao meu pai. E o que, mano? Nem parece fazer esforço. Você nasceu pra isso. Se você correr pelos verdes, tenho certeza que vamos vencer no hipódromo. Bem suave, né? Você nasceu pra isso. Nem parece fazer esforço. Rápido, Baeque. Rápido. Pronto. Que velocidade. O que aconteceu? Tem algo errado. Olha lá como vai aqui agora. Nikias! Ladrões de cavalo! Aqui! Mas quanta audácia! Ela é minha égua mais vencedora. Eu preciso dela. Não vamos te decepcionar, pai. Vamos, homens! Esses ladrões de merda não podem se safar assim. A honra dos verdes depende disso. Oxe! Calma aí, deixa eu pegar meu camelo. Vamos lá. Caralho, destruindo todo o mapa, mano. Fica com olhos abertos. Aquela é a égua mais importante pro pai do que... Do que todos os cavalos. Por Filocrates! Por Saganaki! Cara, é muito da hora. Tipo assim, você está andando com o cavalo aqui no Ori, a gente, de repente, se bate uma pessoa. Aleatória que está passando. É uma pancada forte, porque, tipo, quase mata a pessoa. E... Pro normal. Ai, ai, a gente quer esse esconderijo. Esse cara cabiga aí. Pera aí, galera. Pera aí. Pronto. Eu fiz isso aqui pra pegar o material e... Né? Hehehehe. Pegar isso aqui também, né, mano? Vambora. Vamos. Devemos estar chegando. Por Ícaro. Pelos verdes. Pelos verdes! Oxe, é pra lá. E... Ó lá, galera. Eita. Ah, entendi. Se você segurar o Z, ó. Mantenha a velocidade. Não se preocupe. Temos um Medjay aqui. Vai dar tudo certo. Quem são esses bandidos? Canalhas, trabalhando para os azuis. Sem dúvida. Já ouvi falar. Quem são eles? Bandidos do sul. Acho que montam hipopótamos. Como? Isso é sério? Foi o que eu ouvi. Tá, porra, mano. É complicado, mano. É complicado. É complicado. Esperar. Acabou? Acabou? Tá, deixa comigo aí que... Eita, pô. Já tem um jacaré ali na luta. Eita. Ajuda aí, rapaziada. Ajuda, ajuda. Cara, é bom que já pega o couro desses bichos aqui, ó. É, arrebenta, arrebenta. Beleza. Ah, era nem PC isso aqui, mano. Nossa. Meu pai. Tinha uns jacaré aqui. Opa. Eu vou matar porque tá miado já. Aê, ó. Tô de bola. Eu vou chegar num ponto, galera, que eu vou ter que farmar aí esses itens, mano. E como eu quero fazer uma série aqui no canal de Assassin's Creed de Hora, a gente precisa saber como é que é, né, galera? Vai demorar. Mas é uma coisa gostosa, cara. Eu amo jogar Assassin's Creed. Eita, olha os caras brigando ali, ó. Eita. Poupótamo brigando com o hipopótamo. A gente já viu isso? Ah, não. Vou deixar lá, vai. Deixa eu ver como é que tá as coisas aqui. Tem um baú, tem cara dormindo ali. Tá. Não vai ser tão difícil assim, não. Ah, essa área é restrita. É dica, né, mano? Assassin's Creed no stealth, mano. A melhor coisa que tem. Economizar tempo. Às vezes você é morrendo naquele conflito, então... O que é afetudo, né? Matar o cara acordado aqui. Também sempre que você for no acampamento, já limpa o acampamento. Pra não dar dor de cabeça. E... Perfeito. Finalizei. Agora a gente pega a Ego aqui e vamos levar lá. Ela de volta pra fazenda do véio. Vamos lá. Ah, eu acho que tem uma regrinha, né? Que a gente tem que dar a volta tudo de volta ali. É, vamos lá. Olha isso, galera. Tem que ir pra lá, mas a gente tem que dar uma volta do caramba. Vamos pra ali, então. Ah, porra. Um jacaré ali. Porra, sério isso? Puta, que pariu. Vocês vão matar a Ego, mano. Puta, que pariu. Ah, mano. Eu tenho um inimigo. Eu preciso fugir. Nossa, que mancada que eu dei agora. Nossa, o bandido... Ah, velho. É muita sacanagem isso, mano. Eu vou fazer essa parte rapidinho, tá? Nossa, que sacanagem. Olha, galera. Eu tava fazendo a missão aqui e do nada apareceu essa outra aqui. Vou aproveitar pra fazer ela rapidinho. Não custa nada. Crocodilos devoraram pedaços deste homem. Mas só depois de morto. Alguém preparou ele para o enterro e arrancou alguns dos órgãos sagrados. O estômago, ao menos, foi removido. Essa aqui é uma daquelas missões que... Do ritual, sabe? São quatro rituais que estão feitos no mapa. A gente fez um já. Esse aqui é o segundo. Tem que descobrir o que tá ocasionando aqui. Este símbolo... Uma consagração de Serquete. A deusa da magia. O escorpião. Sangue velho manchou esta mesa. Acho que o corpo foi preparado aqui. Desleixado. Sem cuidado ou habilidade. Ah, o próximo tá ali em cima. Eu acho. Tá aqui em cima mesmo. Inscrições curiosas e sinistras. Serapis. Deus da Majestade Divina e Senhor do Sol. Alguém colocou uma marca sobre você. O escorpião é o brasão de Serquete. Essas mortes parecem algum tipo de ritual perverso contra os deuses. Quem? Ou o que? É responsável. Foi, né? Acho que era isso. Era isso, claro. Vamos lá terminar a missão. Pega, galera. Consegui recuperar aqui. Eita. Consegui recuperar a égua. O carinha da fazenda lá. Eita. Por aqui, parece que ninguém foi atrás de mim, tá? Isso é muito bom. Eita, eita. Qualquer toque de estraga, ó. 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 Beleza. Por serapis, você conseguiu? Não acredito. Tinha certeza de que nunca veria a Saganaki ou o meu filho de novo. Eu cuidei dos bandidos que roubaram ela. Creio que roubaram a Saganaki a manda dos seus rivais azuis. Malditos azuis. Temos que ganhar deles na corrida. Mostrar a eles o que é vergonha e humilhação. Espero você de verde na corrida, Barat. Eu vou dar o meu melhor. Ah, a experiência tá boa, hein? Olha. Quase. Quase pegar um outro nível. E aí, galera, é até o seguinte. Eu vou deixando o vídeo por aqui, que já tá ficando bem longo já. Ah, não vai. Agradeço a todo mundo que ficou assistindo. Eu convido aí, se você não for inscrito do canal, se inscrever que tem vídeo aqui todo dia. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui. Fui.